Este ano, este ano legislativo, quais são os principais eixos de ação do vosso partido Unita? Os principais eixos de ação, dos mais sonantes, é a institucionalização das autarquias. Isto que a Unita quer assegurar, quer agarrar, se a dependência da Unita já teria sido, mas é um foco muito importante para que as autarquias sejam institucionalizadas, no âmbito disso que estamos a dizer, porque é na proximidade que nós podemos, de facto, pulsar a vida do cidadão. Enquanto estivermos distanciados com o princípio de desconcentração, com o centralismo do poder, vamos deixando sempre um foco, um vazio aqui embaixo e a sociedade hoje está muito empobrecida justamente porque o modelo de administração não está a combinar, não ajuda. E, de facto, ficou caduque, ultrapassado. A Unita vai lutar, vai se bater até que se consiga, pelo menos, esta lei que falta, uma apenas que falta, de tantas outras aprovadas, para ver se Angola tem uma outra realidade. A vossa previsão, como as coisas estão a andar, o debate feito no Parlamento, acredita que essas autarquias terão lugar, este ano acreditamos que já não, mas o próximo ano teremos autarquias em Angola? A boa fé que a Unita tem, no que diz respeito ao trabalho sobre esta matéria, se combinasse com a mesma vontade do MPLA, penso que teríamos condições para, em 2025, termos, pelo menos, eleições autárquicas. Agora, Anselmo, consegues nos ajudar a compreender esta última lei do pacote legislativo para as autarquias, de que se trata? O que é que reza este capítulo que, já lá estamos, penso, há quase dois, três anos, não se consegue avançar? O que é que falta? Aliás, o que é que ela fala? Qual é o nó que deve ser desatado? O nó desta lei, até porque não é uma coisa muito complexa, isso aí uma hora teria sido resolvido, era só definir os modos, as formas e a insubstância de como gerir uma autarquia. Tanto, como é que se vai gerar autarquia, quem é a entidade, como é que será a relação com esta ou aquela, só isso que falta, tecnicamente é uma coisa muito simples. Tecnicamente, uma coisa muito simples. E, como estamos a falar das autarquias, aproveitaria a esta proposta tão provocatória que o berrô político do MPLA trouxe a comunicação social através do canal da televisão pública de Angola. Portanto, é uma proposta oficial, é porque reza o comunicado final do berrô político. A divisão de Luanda, como é que a UNITAS está a encarar isto e, particularmente, Anselmo, como é que vê isto? E é oportuno, Luanda, de facto, precisa desta divisão. Qual é o leitmotiv do MPLA querer dividir Luanda em dois? Bom, a UNITAS encara isso como mais uma brincadeira de mau gosto. Primeiro, vamos aqui ressalvar que, embora se tenha lido em sede do berrô político, na reunião do berrô político, eu aqui estou em condição de lhe afirmar que nem todos os membros do berrô político tiveram acesso àquela matéria. Portanto, também ficaram surpreendidos. Aquilo é uma responsabilidade pura e simplesmente do presidente da República e o presidente do MPLA. A UNITAS acha que é uma brincadeira, a partir do momento que não é o assunto, não é uma matéria que deve preocupar os angulares. E a divisão de Luanda, em duas ou em três, revela, de facto, a incapacidade e a incompetência organizativa deste executivo. Segundo, estão sempre imbuídos com aquela ideia de querer manipular as pessoas, pensando que as pessoas da periferia seriam maliadas para a corrupção, visto que estamos próximos à preparação das eleições de 2027. E como o MPLA sabe que foi copiosamente derrotado Luanda em 2022, e o cenário tende, de facto, a aumentar para o pior, então quer distrair as pessoas com essa narrativa de dividir para fugir da questão principal, que é a conclusão do pacote legislativo no que diz respeito às autarquias, e querer ganhar tempo com isto, que não vai dar fruto nenhum. E em terceiro lugar, na nossa opinião, achamos que se Luanda é divisível, então Luanda descaracteriza-se totalmente, logo, não pode albergar a capital política de um país. E estamos a pensar, e aqui também podemos dizer, que nós estamos a trabalhar na alternativa para a capital política de Angola se transferir para a província do Ambro, Planalto Central. Caro amigo, muito obrigado por teres acompanhado o nosso conteúdo. E não queremos que te esqueças, caso achares conveniente, deixares um comentário. E por outra, coloca o teu dedinho ali no sino das notificações, para que sejas sempre notificado, toda vez que trouxermos um novo conteúdo. E se não estás inscrito no nosso canal, inscreva-te e ajuda-nos a crescer. E aí E aí E aí E aí